Pato e Marechal se enfrentaram pela 12ª rodada da Liga Nacional. Aos dois minutos, o goleiro Giovani lançou e André desviou de cabeça, Pato 1x0, surpreendendo o goleiro índio. Mas a resposta do Marechal veio no escanteio, Neto Veiga para Nairton, 1x1. Agora boa troca de passes do Pato, e Giovani encontrou Mazetto para fazer o segundo, Pato 2x1. Depois, Nairton bateu essa falta para a grande defesa de Giovani. Mas no escanteio, Duio para Biro, que bateu cruzado e Dixon empatou. Mais um gol de escanteio que o Pato sofre, 2x2. No segundo tempo, G mandou essa na trave. Malcom teve a chance de virar, mas mandou para fora. E com goleiro linha, o Pato teve a chance do jogo. Mazetto cruzou e ela sobrou para Marquinhos, que parou na defesa de Obina e depois na trave. Final de jogo no Dolivar Lavarda, Pato Futsal 2, Marechal 2. O Marechal confirma a vaga para a próxima fase. O Pato é o sexto do grupo e ainda tem chances nas últimas duas rodadas. O próximo adversário é o Tubarão, na quarta-feira fora de casa.